Calma! Começa o vídeo! Um, dois, um, dois, três. Viemos fazer o desafio do M&M. Muitas pessoas pediram. Muitas. Minha mãe. Impressionante. Tem um também. A gente vai tirar o M&M e a cor que der é a cor que a gente vai passar. A base. Primeiro é a base. É, não, exclusivamente. Silêncio, por favor. Muito obrigada. Então bora. Um, dois, três e... Verde. Vermelha. Nossa! É a nojinho e a raiva, muito divertidamente. Contorno. Faz assim, faz assim. Tá. Azul. Azul. Não, o seu ficou roxo. Mas eu passei o mesmo azul que você. Porque azul com vermelho fica roxo. Azul com vermelho fica roxo. Sobra-feira, sobra-feira. Ixi, eu olhei, eu olhei, eu roubei. Desculpa, vou te querer. Verde. Amare... Amarelo? Gente, eu vou virar bandeira nacional. Eu não passei. Deixa eu roubar só essa. Por favor. Graças a Deus a gente já tem namorando. Mas o Xulim tá te vendo ali. Xulim, você me miss, você me miss. Desapercebida. Assim. Falou alguma coisa, por favor de Deus. Confiria, né amiga? Sobra. O que é isso? Marrom. Azul. Amiga, eu tô derrotada. Amiga, por favor. Me dá uma roubadinha. No menos que o cubo eu vi, eu tô parecendo um pimentão. Hahahaha Cucu perfeita. Ah! Ah, ah! Ah! Ah, ah! Ah, ah! Ah! Ah, ah! Ah, ah! Ah, ah! 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 Então vai salvar a mim, sem o quê? Eu tô igualzinho a Nabele Eu deixei você que passou, vai salvar Vai salvar, vai salvar Deixa eu chacoalhar direito Vermelho! Ai, sacanece aí Laranja Tá bom, tá bom? Não tem condições Eu sou um ser humano mais lindo que eu já vi hoje, olha só Eu tô parecendo um sapinho Um sapinho vai... E agora a peruca Que que foi isso? Não, peraí Por favor Por favor Por favor Fica mais uma jute É bom É mole É bom? É Melhor que coqueteu Vermelho Vai dar bunda Tá, um, dois, três e... Deixa eu ver